Olá pessoal, prazer enorme estar aqui novamente. Eu sou Olga Tessari, estou aqui na Uptv para apresentar o último programa do ano, o programa Ajuda Emocional. É o último da série de 2015 e que 2016 com certeza teremos muitos outros. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre um tema que realmente chama muita atenção de muitas pessoas, provavelmente na sua família ou no seu círculo de amigos, você já deve ter ouvido ou visto pessoas que se sentem muito tristes nessa época do ano. Não é interessante? Você fala, poxa, todo mundo curtindo Natal, todo mundo curtindo festa, confraternização de final de ano, todo mundo se abraçando, torcendo para ganhar presentes, aquela alegria toda, a molecada esperando o Papai Noel. E algumas pessoas se entristecem, né? Algumas pessoas ficam ali, choram quando escutam músicas de Natal, se compadecem, ficam muito tristes, não querem interagir, fogem muitas vezes das festas, muitas vezes das reuniões familiares, né? Porque, ah, não gosto de Natal. Ué, mas se você parar para pensar, lá atrás, quando essas pessoas eram crianças, certamente elas adoravam o Natal. Então, todos nós na nossa infância, sendo pobres, sendo ricos, sendo remediados ou milionários, todos nós, enquanto crianças, gostamos muito do Natal. O Natal tem um significado muito legal. Por quê? Porque é um momento, né? Embora exista toda a tradição religiosa, mas para as crianças em si, é um momento de magia, né? O Papai Noel, um sujeito vestido de roupa vermelha, gordinho, velhinho, que vem lá do Polo Norte trazer presente, e a própria família, né? Conta histórias, cria histórias em cima disso, faz as crianças dormirem cedo. Não, você tem que dormir cedo, porque o Papai Noel não vem trazer o seu presente, se você estiver acordado. Então, existe toda uma magia para as crianças, e por que que essa magia, de repente, acaba, quando nós nos tornamos adultos? Será que é porque nós descobrimos que o Papai Noel não existe? Com certeza não é por isso. Mas, certamente, é por outros motivos ligados à própria data, inclusive. Por exemplo, se você era muito ligado a alguém e essa pessoa faleceu, né? Então, por exemplo, nas grandes famílias, né? Os mais velhos, a avó, o avô, a mãe, o pai, os tios, normalmente são eles que fazem toda essa confraternização familiar, que juntam todas as pessoas. Se, de repente, eles se vão, né? De repente, a magia do Natal também se perde, porque quem é que vai criar toda aquela festa, toda aquela organização que aqueles entes queridos criavam, não é? Tem também, né? Muitas vezes, as pessoas sofrem por conta da realidade atual não ser tão feliz como a anterior. Então, quando você é adulto, olha pra trás e vê como você era feliz quando você era criança, como era bom ser ingênuo, quanto dinheiro a sua família tinha e hoje não tem mais, tudo isso pode colaborar pra que você se deprima nessa época do ano. Então, é muito comum pessoas se deprimirem e se entristecerem nessa fase do ano por conta da saudade, por conta de uma vida muito pior do que a vida que se tinha antes, por conta de uma família destruída. Então, por exemplo, você que tá separado, você que tá divorciado, de repente você já não tem mais aquela família unida. Tanto que os filhos, normalmente eles ficam um ano no Natal com a mãe, outro ano no Natal com o pai, depois troca no Ano Novo, ou então um ano fica Natal e Ano Novo com um, Natal e Ano Novo no ano seguinte com o outro, ou seja, não tem mais aquela família totalmente reunida. E tudo isso provoca tristeza, né? E que passa assim que acabam as festas. Por incrível que pareça, acabaram as festas, pronto, voltou tudo, é como se as pessoas virassem a página. Ano Novo, Vida Nova, né? Dizem por aí. Então, essas pessoas que se entristecem nessa época do ano, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que escutam músicas de Natal e choram, e choram copiosamente, né? Como se fosse o fim do mundo. Justamente por quê? Porque elas se lembram de coisas que elas tinham e hoje elas não têm mais. É triste isso, né? Você olhar para a sua realidade e perceber que a sua realidade atual é diferente da realidade anterior e muito pior. Mas, como todo fim de ano, né? O que acontece? Acontece também que muita gente se entristece porque para para pensar, aí começa a lembrar, né? Chega em dezembro e começa a pensar, ai, porque quando o ano estava começando ano passado, no Natal do ano passado, no final do ano, eu fiz um milhão de promessas, eu prometi que eu ia emagrecer, eu prometi que eu ia comprar um carro novo, eu prometi que eu ia pedir demissão do meu emprego e mudar de emprego, enfim. A pessoa fez uma série de promessas para si própria, uma série de planos, uma série de desejos e, de repente, ela chega no fim do ano e ela fala assim, Ah, meu Deus! O ano passou e eu não vi. E quando eu vejo, de repente, acabou o ano e eu não fiz nada. Eu estou até pior do que eu estava no começo do ano. Ah, meu Deus! E aí a pessoa se abate, se entristece também. Então, a grande pergunta é, o que a gente precisa fazer para evitar essa tristeza do final do ano? O que a gente precisa fazer para que no próximo ano, vocês que estão aí tristes, chateados, desiludidos, desesperançados, o que vocês podem fazer para que no próximo ano, nessa época do ano, vocês estejam felizes? Então, primeiro, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com a raiva daquilo que você não conseguiu conquistar, ou não conseguiu fazer, ou que você perdeu, enfim. Lamentar-se e culpar-se não vai resolver absolutamente nada. E sabe por quê? Porque se lamentação e culpa resolvessem alguma coisa, todo mundo já tinha resolvido os seus problemas. Sim. Por quê? Porque é da natureza humana, quando alguma coisa dá errada, né? Quando você se frustra com um objetivo, com um desejo, com uma meta que você não cumpre, é natural no primeiro momento você ficar com raiva, é natural no primeiro momento você se lamentar pelo ocorrido, mas, passado esse momento inicial, em geral, as pessoas arregaçam as mangas e vão atrás de resolver. Ah, não deu certo? Então, vamos lá. O que nós precisamos para mudar? Do que nós precisamos para que dê certo dessa vez? Para que a coisa funcione? Para que eu atinja os objetivos que eu quero realizar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente percebe que a gente não cumpriu as metas que a gente planejou para o ano, né? Então, vamos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão. O que você quer para 2016? Você quer ser feliz? Você quer ter um carro? Você quer o quê? Então, a primeira coisa é preciso definir o que você quer, né? E aprender com a situação do que passou. Então, olha para trás. Os outros anos, os outros planos que você fez. Por que que não deu certo? O que que faltou? O que que você precisa consertar? Aprender com os erros é muito importante. Todos nós erramos. Faz parte da natureza humana errar. Mas, o mais importante é o quê? É aprender com cada um dos erros para poder acertar. Se a gente parar para pensar, os grandes cientistas que nós temos, todas as grandes descobertas da humanidade. Vocês acham que foi assim? O sujeito estava dormindo, acordou, levantou e falou assim, ah, eu vou inventar a luz elétrica. Ah, eu vou inventar o computador. Não. Foram muitas tentativas e erros e tentativas e erros. Muitas explosões nos laboratórios devem ter acontecido ao longo da história para nós chegarmos com a tecnologia e com tudo que nós temos hoje. É. E você acha que os cientistas desistem? Não, pelo contrário. Ai, deu errado. Chorar é normal, ficar chateado é normal, ficar com raiva é normal, mas... Logo em seguida, passada essa fase, eles param e pensam, onde foi que nós erramos? Ai, nós colocamos muito disso, menos daquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ou seja, eles vão atrás da solução. E aí, com essas tentativas, ir aprendendo com cada um dos erros que eles cometeram, que é mais importante. Porque não adianta nada você errar, não aprender com o seu erro e repetir a mesma experiência novamente. Então, se você faz sempre as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Não tem jeito. Então, se você quer fazer diferente, você precisa fazer diferente. Se você quer algo novo na sua vida, você precisa mudar. Se você quer um resultado diferente, você precisa agir para que esse resultado seja realmente o resultado que você quer. Então, vamos começar a pensar, né? É muito comum nessa época do ano, aquelas pessoas que vão para o litoral, pularem sete ondas. Até aqueles que não acreditam nas religiões afro-brasileiras, eles também vão lá pular as ondas. Ah, não sei, né? Na dúvida, é melhor pular. E eles pulam fazendo desejos. Então, pare e pense, né? Quais são os seus desejos para 2016? O que você quer de novo, de diferente, de bom na sua vida? Primeiro, né? Vamos pegar alguns exemplos comuns que a gente escuta. Eu, principalmente, lá no consultório, escuto direto essa história, né? Então, aquela pessoa que chega e fala assim, Ah, eu quero começar a fazer um regime. Eu quero emagrecer. Ah, eu pretendo ficar magrela. Pretendo chegar no final do ano que vem. Linda e maravilhosa. Magrelíssima. Poderosa. É aquela outra pessoa que diz assim, Ah, eu vou, desse ano que entra, eu vou para a academia. Vou fazer ginástica. Custe o que custar, né? Aí, aquele estudante que fala assim, Não, mas eu vou estudar mais para a prova. Eu vou querer tirar notas boas no próximo ano. Imagina, chega. Chega de chegar no fim do ano e eu ficar naquele desespero. Vou passar, não vou passar. Vou para a segunda época. Vou ficar de DP. Não quero mais passar por esse sofrimento. Aí, tem aqueles outros que dizem assim, Não, no próximo ano eu vou mudar de emprego. Cansei desse patrão. Cansei dessa empresa. Eu vou agir para mudar. Tem pessoas que pensam assim. Tem gente que fala, Ah, em 2016 eu vou mudar o visual. Vou pintar meu cabelo de outra cor. Vou mudar o corte. Quero ficar completamente diferente. Enfim. Vou comprar uma casa. Vou comprar um carro zero quilômetro. Tá. Tudo bem. Sonhar é normal. Todo mundo sonha. Você fecha o olho e você pode imaginar o que você quiser da forma como você bem entender. Agora, como é que a gente transforma um sonho numa realidade? Como é que eu consigo passar daquilo que eu imagino na minha cabeça para a ação e para concretizar e ter aquilo que eu desejo ter para mim? Tem um passo a passo. Não é assim. Ah, eu imaginei pronto amanhã. Então, ah, eu quero comprar um carro zero. Amanhã eu vou lá na loja e compro. Não. Primeiro você precisa ver as suas finanças. Ver se você tem condições de comprar o carro. E se você não tem condições de comprar o carro. O que você precisa para poder comprar o carro. Então, eu preciso economizar X reais por mês. Eu preciso investir o meu dinheiro. Enfim, fazer um planejamento. Então, sempre que você quer promover mudanças, você precisa planejar em primeiro lugar. Não é sair fazendo. É importante planejar. E aí, os sonhos nos movem para os nossos objetivos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Pensar. O que eu quero para mim? O que vai ser bom para mim? Onde eu quero estar no final do ano que vem? O que eu quero em termos pessoais, sociais, profissionais, familiares? O que eu quero para mim? É importante você definir. Porque se você não sabe o que você quer, como que você sabe onde você vai chegar? Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não sabe o que você quer. Não é? Então, é importante você definir o que você quer. Planejar o que você vai fazer para conseguir aquilo que você quer. Isso é importante. Porque não adianta simplesmente, ah, eu quero comprar um carro zero. Ok, quanto é de prestação? E o que mais você tem que pagar por mês? De contas, de dívidas que você já tem, né? É muito comum quando chega em janeiro, todo mundo se deprime porque tem milhões de contas para pagar. É o cartão de crédito dos gastos no final do ano. É IPVA, é IPPU, é material escolar para as crianças. Enfim, há uma série de tributos a serem pagos no começo do ano. Só que ninguém se planeja para isso. Ninguém pensa, ah, no que vem eu vejo. Não, você já devia estar se planejando a partir de agora e há muito tempo atrás para que isso não seja um ônus na sua vida em janeiro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que em janeiro nem põem a cara na rua. Por quê? Porque não tem um centavo para gastar, para comprar uma bala, um sorvete, um picolé ou para passear no shopping. Olha que absurdo, né? Por quê? Porque não planejam, porque não se organizam, né? Então, é importante você se planejar para que você possa ter dinheiro suficiente para poder pagar a academia, para poder pagar o carro zero que você quer, para poder pagar as prestações da casa que você está querendo comprar. Enfim, para que você possa dispor daquele dinheiro sem precisar ficar estressado, né? Sem precisar tirar de coisas básicas e coisas essenciais. É porque eu vejo muita gente, por exemplo, que deixa de pagar uma conta para pagar outra. Olha que absurdo, gente. Como é que pode? Isso gera um estresse enorme. Por quê? Você vive fazendo malabarismo, né? Então, assim, ai, e se cortarem a luz? Eu não paguei esse mês, né? E agora tem uma lei aí que se você demorar 15 dias para pagar, eles cortam. Eu não sei exatamente como que é, mas tem alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa fica desesperada, ela não dorme, ela não come, ela fica pensando e agora? Então, aquilo que seria um prazer na vida dela, então, de repente, o carro zero que ela tem, que seria um prazer para ela desfilar com o carro, passear com o carro, ela não tem dinheiro nem para pôr gasolina, ela não tem dinheiro nem para pagar o, como se fala, o seguro. Nossa, o que eu conheço de gente que tem carrão lindo, maravilhoso, importado, chiquérrimo, e não tem dinheiro para pagar seguro. E aí morre de medo de sair com o carro na rua, porque ele fala assim, ai, meu Deus, meu carro não tem seguro, eu tenho medo que ele seja roubado. Ao mesmo tempo, eu tenho medo que alguém bata nele, porque eu não vou ter dinheiro para consertar. Ou eu ponho gasolina ou eu pago conserto. Então, são aqueles sujeitos que você vê no trânsito, andando a um por hora, bem devagarinho, olhando para os lados, morrendo de medo de tudo. Por quê? E se acontecer alguma coisa com o carro deles, eles não sabem o que fazer. Vai ter que deixar o carro na garagem? Não vai poder utilizar o carro? E são também aquelas pessoas que você quer pegar uma carona, ele te cobra gasolina. Aí você fala, gente, o sujeito tem um carrão desses, né, vem me cobrar para botar gasolina no carro dele, a gasolina ela sempre no zero. Eu já cansei de ver carros lindos e maravilhosos parados na estrada por falta de gasolina. É. E não é porque o cara esqueceu. Não, ele não tinha dinheiro para pôr gasolina. Olha que absurdo. Então, assim, aquilo que era um sonho, um desejo, algo que ia te fazer muito feliz, mas, de repente, vira um pesadelo na sua vida, vira um trambolho, um problema, né? Para você, os seus amigos começam a cobrar. Poxa, você está com um carro novo, você não sai, você não viaja. É, a situação está difícil, né? A gente está vivendo uma recessão aí. Tudo mentira. O cara não tem como bancar o carro que ele tem, mas ele tem que exibir. E a mesma coisa, eu estou falando de homens com carros, mas vamos falar de mulheres com bolsas, sapatos, vestidos e que tais. Mulheres que gastam uma fortuna, fortuna para ter uma bolsa da marca X. Ai, porque todas as minhas amigas têm, eu tenho que ter também. Porque se eu não tiver a mesma marca que elas, eu vou me sentir inferior. Olha, gente, que conceito absurdo. Você não é a bolsa que você tem, você não é o carro que você tem, você é você. independente dos bens materiais que você tem. Então, é importante você sonhar e planejar, ter as coisas que você quer dentro das suas possibilidades. Não adianta você querer comprar uma Ferrari, né? Eu acho que o sonho de todo motorista que gosta de carro é ter uma Ferrari. Mas se você não tem condições para ter a Ferrari, você vai comprar a Ferrari para quê? Só para dizer que você tem e transformar aquilo num elefante branco na sua casa? Complicado, né? Então, pensem um pouco sobre isso, né? Então, é importante você se planejar, você se organizar, você pensar de que maneira você vai atingir o objetivo que você quer. Porque é preciso ter planejar, é preciso ter objetivo, é preciso ter metas. Para quê? Para você não se sentir perdido e inseguro quanto ao seu futuro. É, porque existe um ditado que diz assim, né? Envelhecer é parar de sonhar. Então, a pessoa envelhece a partir do momento que ela para de sonhar. Então, sonhar é bom. Transformar o sonho em realidade é melhor ainda. E que a realidade seja algo de ter muito prazer e alegria. Nossa, esse deveria ser o objetivo de consumo de todos nós. É, porque nós somos seres que estamos aqui no planeta Terra para sermos felizes. E o que te faz feliz, só você sabe. Eu sei o que me faz feliz. E você? Tem até uma propaganda de uma empresa, né? Que eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui. Mas é exatamente isso. O que faz você feliz? Cada um tem a sua definição de felicidade. Então, pare para refletir o que faz você feliz. O que realmente é importante para você na busca da sua felicidade. Do que você precisa para chegar na sua felicidade, né? Então, esses planos que você tem, esses sonhos que você quer transformar em planos, que você quer executar, eles são reais ou irreais, né? O exemplo que eu falei da Ferrari. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, quer dizer que se você não tiver uma Ferrari, você nunca vai ser feliz? É a mesma coisa da menina. Se ela não tiver aquela bolsa que custa não sei quantos mil reais, ela não vai ser feliz? Imagina! Ela não pode definir a felicidade dela em cima de um objeto. Então, para mim, me faz feliz tomar água, seja num copo de vidro, seja num copo de plástico. O importante é que a água seja boa de beber. Não é? É por aí que nós temos que pensar. Não importa o vasilhame onde está a água. O importante é o conteúdo. O importante é o que você é como pessoa. Tem muitas pessoas que passam a vida querendo exibir coisas, mostrar coisas para dizerem que elas são alguém. Porque, no fundo, elas têm um conceito péssimo sobre si mesmas. Então, a autoestima delas é muito baixa. Então, elas acreditam que tendo bens, que tendo o carrão, que tendo a bolsa, que tendo não sei o que, uma casa na praia, não sei mais o que lá, viajar todo ano para a Disneylândia, para a Disney, para não sei aonde, para Nova York, isso é felicidade. E não é. A pessoa está fazendo isso para ela ser feliz ou para exibir para os outros. Então, está aí uma coisa que você tem que pensar. Quando você tem sonhos e planos, você tem que pensar em realizá-los para você. E não para os outros. Então, por exemplo, filho, você quer ir para a Disney? Então, o papai vai realizar o seu sonho. Mas o papai e a mamãe vão realizar o sonho deles também. Não necessariamente só o seu. Eu tenho uma paciente que está indo para a Disney no ano que vem, porque ela sempre levou os filhos. E ela nunca curtiu, porque ela precisava ficar lá de babaca com os filhos. Cuida daqui, cuida de lá, cuida de lá. E o sonho dela, desde criança, era ir para a Disney. O que ela vai fazer? Ela vai para a Disney sozinha, aos quase 50 anos de idade. Vai curtir pra caramba, como se fosse uma criança. Isso é legal. Ah, mas todo mundo está falando que você é ridículo. Onde já se viu ir para a Disney aos 50 anos, ficar lá nos brinquedos? Ela não está nem aí. Por quê? É uma coisa que vai fazê-la feliz. Então, ela está indo atrás da felicidade. Então, pense você. O que te faz feliz? O que realmente vai te satisfazer como pessoa e fazer com que você chegue no final do ano que vem mais feliz ainda do que você está agora? Ou sem essa tristeza que você tem agora por conta do que já passou? Porque tem muita gente que quando chega o Natal fica olhando para trás. Ai, porque em 1900 e bolinha era assim, era assim. Gente, já foi. Já acabou. Por que ficar sofrendo por coisas que já aconteceram e que já estão no passado? Então, vamos encarar a realidade. Qual é a realidade que você tem hoje? Do que você precisa hoje para ser feliz? E vai atrás. Vai atrás. Às vezes, num dia quente como hoje, o que me faz feliz é tomar um picolé bem gelado. Pode vir com mil coisas, mas o que me vai fazer realmente feliz é tomar um sorvete. Então, às vezes, nem sempre é um bem material grande. Às vezes, são pequenas coisas. Um sorriso, um abraço, um abraço da pessoa que a gente ama, nos faz muito feliz. Enfim, eu conheço muita gente que vive uma rotina infinda. Então, é aquela coisa que levanta, vai, leva os filhos na escola, volta, ou levanta, vai trabalhar, volta para casa e fica nisso a vida inteira. E não é feliz e não tem prazer. Vive estressado, vive irritado. Então, são pessoas que vivem aquela rotina todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por exemplo, a dona de casa, ela tem aquela rotina de cuidar da família. Então, ela passa todo dia fazendo tudo, limpando, arrumando. Veja se alguém elogia o que ela faz. Pelo contrário, as pessoas criticam, não elogiam. Um empregado que recebe muito mais críticas do que elogios pelo trabalho que ele faz. Então, ele pode fazer o trabalho bem feito o tempo todo. Se ele cometer um erro pronto, é um monte de crítica em cima dele. É a mesma coisa com a dona de casa. Por que você não passou o meu lenço direito? É mais comum a pessoa fazer isso com você, dona de casa, do que chegar e falar assim Nossa, mas o seu jantar hoje está estupendo, fantástico, adorei. Dificilmente alguém faz isso. Enfim, cumprir com as obrigações faz parte da vida. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom aluno, um bom tudo. É importante, faz parte da vida em sociedade. Mas o que realmente importa na vida é nós concretizarmos os nossos sonhos, os nossos planos e as nossas metas para nós mesmos. Então, quem não realiza os seus sonhos, os seus planos, vive uma rotina horrorosa e estressante. E o pior, gente, é que eu canso de ver gente com estresse. Por exemplo, cansada, desanimada, triste, de mau humor, irritada, briguenta, que não dorme direito, que ou engorda demais ou emagrece demais, ou com uma outra série de problemas de saúde. Então, muita gente que vai para um posto de saúde, que vai consultar um médico com sintomas físicos, acha que está sentindo aquilo, porque está com uma doença física. E, na verdade, é tudo consequência do estresse. É tudo consequência de uma vida chata. Chata. Enfim, de uma rotina que não acaba nunca. Então, o que nos faz feliz? Isso é ir da rotina. Então, por que as pessoas que trabalham naquilo que elas não gostam, elas não veem a hora de chegar a sexta-feira? A gente vê nas redes sociais, toda semana é a mesma coisa. Ah, enfim, sexta-feira. Aí, quando chega na segunda, quantos dias falta para chegar a sexta-feira? Parece que não vai chegar nunca. Então, são pessoas que passam cinco dias da sua semana sofrendo, e depois só dois dias do seu fim de semana, felizes, porque estão longe do trabalho. Só que, muitas vezes, ao invés de elas aproveitarem esses dois dias para serem felizes, muitas vezes elas ficam metidas na rotina. Então, vamos pegar, por exemplo, a dona de casa que trabalha fora. No final de semana, ela vai a uma casa, ela vai fazer compras, ela vai ao mercado. Então, por que dona de casa, o seu marido fica com aquela cara de velório quando você chama ele para ir para o supermercado? Porque ele não aguenta mais cumprir a obrigação. Ele sabe que é importante comprar comida, fazer as compras para casa, etc. Mas ele fala, poxa, o meu fim de semana, eu vou ter que estragar indo para o supermercado, empurrando o carrinho, fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer? É, isso acontece, isso é muito comum de acontecer com os homens. A mesma coisa das mulheres, né? Poxa, chegou domingo, eu queria acordar mais tarde, mas eu tenho que acordar cedo, fazer o café, preparar o almoço. A mulher, muitas vezes, não tem nenhum dia de final de semana. Ela tem que cumprir com a rotina dela todos os dias. Então, é importante você criar o seu projeto de vida. O que você quer de bom para você na sua vida? Então, vamos sonhar. Sonhar é muito legal. É o primeiro passo para você definir o que você quer para o seu próximo ano. Então, quais são os seus planos de ano novo? O que você quer de bom daqui para frente? Então, vamos pensar nisso. Então, qual é o passo a passo? O segundo passo é, qual é o passo a passo para isso? Como que eu vou concretizar isso? Eu preciso do quê? Eu tenho que falar com quem? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso de tempo? Eu preciso do quê? Para começar a executar o meu sonho em 2016. Porque não adianta simplesmente ir lá pular as ondinhas e fazer planos. E, ai, eu vou fazer isso, isso e aquilo. É agir. Porque se você não age, você nunca vai ter mudança. Você vai continuar tudo igual. Então, é importante sonhar, é importante criar um passo a passo, é importante colocar a mão na massa, é importante você agir para que aquilo aconteça. Então, como que a gente planeja, né? Então, é importante, uma coisa que eu sempre digo para todos os meus pacientes lá no consultório, é, faça listas. É muito legal fazer lista. Por quê? Porque com a lista você vai colocando, né? O que você quer, como que você quer, o que que é importante, o que que não é, do que que você precisa. Porque, às vezes, a nossa mente fica perdida diante de tantas opções de coisas. É mais ou menos o que acontece com o vestibulando, né? O jovem que está terminando o ensino médio e quer ir para a faculdade. Ele fala, puxa, engenharia é bacana, psicologia também, direito é fantástico. Nossa, eu queria fazer física, nossa, eu queria fazer matemática, ah, eu queria fazer biologia. Enfim, ele fica perdido diante de tantas opções, né, de carreiras pela frente. Então, é a mesma coisa você, de repente você tem mil planos. Então, começa por algum. Começa a ver o que é mais viável, o que é mais factível, aquele que você pode concretizar mais facilmente. Isso também estimula você a querer continuar fazendo, não é? Olha, gente, temos uma mensagem aqui, vamos ver de quem que é? Se eu conseguir ler, né, porque hoje eu estou sem óculos. Vamos ver lá. Olha, a pessoa está perguntando aqui. É normal você ter tristeza só nessa época? Eu acho que você não assistiu o começo do programa. O nome dela é Kátia. Está falando aqui de São Paulo. Kátia, seja bem-vinda, viu? A Kátia fez essa pergunta, eu acho que ela não assistiu o programa desde o começo. Por quê? Porque provavelmente, se ela tivesse assistido, ela não faria essa pergunta. Porque é normal muitas pessoas passarem por esse momento de sofrimento, né, nessa época do ano. Principalmente aquelas pessoas que não têm a realidade que elas gostariam de ter. São pessoas, por exemplo, que já viveram muito felizes, que já tiveram muitas coisas boas na vida, mas que por alguma razão perderam tudo isso. E elas não conseguem lidar com a realidade que elas estão vivendo. E pior, elas não conseguem se organizar para mudar a realidade que elas estão vivendo. Então, assim, não dá para voltar no passado. Não tem como você voltar no passado e trazer toda a sua família de volta e aqueles momentos de alegria. Mas você pode criar um futuro melhor. Um futuro de muita alegria, de muita confraternização com as pessoas que você vai criando laços ao longo da sua vida, né? Então, assim, você não pode simplesmente manter laços com a sua família de origem. Tem muitas pessoas que dizem que os amigos, muitas vezes, são muito mais importantes do que a própria família. É como se fossem seus irmãos postiços, vamos dizer assim. Então, é importante você ter amigos. Então, você precisa criar um objetivo. Ah, obrigada, viu, pela sua participação, Kátia. Depois você assiste, né? Nós temos o reprise do programa aí na grade da TV. Depois você assiste com calma. Eu quero aproveitar, né, antes de continuar, falar um pouquinho aqui dos meus dois livros. Dirija a sua vida sem medo e amor versus dor. São dois livros escritos por mim. Este aqui já está na terceira edição. E este aqui, ainda na primeira edição, mas já está acabando. Está indo para a segunda. São dois livros que apontam caminhos para você resolver os seus problemas. Então, este livro verdinho aqui, ele aponta caminhos para pessoas que sofrem com seus medos. Ansiedade, timidez, problemas de relacionamento, problemas de insegurança. Então, este livro é muito legal. Você está perdido aí o que você quer na sua vida? O medo te paralisa? O medo não deixa você fazer o que você quer fazer? Este livro é o caminho. Ele aponta caminhos para você resolver. E este livro aqui, Amor versus Dor, é um livro, é um manual, né? E não sou eu que estou dizendo. São as pessoas que já leram o livro. As pessoas dizem que é um manual para ficar na beira da cama. Porque ele fala desde o início de um relacionamento. Então, como que a gente conhece alguém? Como que a gente mantém esse relacionamento? E o que a gente precisa fazer para continuar feliz pela vida fora? Então, tem muita gente hoje, por exemplo, que está sofrendo porque perdeu um amor, porque não conseguiu ser feliz, vai passar mais um ano sozinho, de um ano para o outro sozinho. Aqui você tem um guia que te orienta como escolher melhor as pessoas com quem você vai se relacionar, para que você possa realmente escolher a pessoa certa e ser feliz com ela pela vida fora. Então, Dirija Sua Vida Sem Medo ou Amor versus Dor, são dois livros escritos por mim e à venda diretamente no meu site. Meu site é muito simples, gente. É www.ajudaemocional.com É o nome do programa. Programa ajudaemocional.com Então, ajudaemocional.com Lá você vai ver como adquirir os livros e todos eles são entregues em qualquer lugar do planeta que passe o correio. Então, eles são levados pelo correio para qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Você pode pagar por boleto bancário, você pode pagar por PagSeguro, Paypal, enfim, tem várias formas de pagamento para que você possa se sentir seguro para fazer a compra, ok? Nunca ninguém reclamou, todos os livros já foram entregues e olha que já vendi muitos, hein? Então, ó, uma ótima dica de presente de Natal e de Ano Novo para as pessoas que você vê sofrendo e infelizes, ok? Dirija a sua vida sem medo, amor versus dor. Continuando aqui o programa, né? É importante falar, como eu estava dizendo, né? Que você precisa entender que muitas coisas que você quer concretizar na sua vida não dependem só de você, dependem do outro, então dependem de um aumento de salário, dependem da sua mãe, dependem do seu irmão, dependem do seu vizinho, enfim, tem uma série de coisas que independem de você. Então, você precisa saber se essas outras pessoas estão querendo colaborar com você, elas realmente querem fazer esse projeto com você e realizar o seu sonho, porque se elas não quiserem, não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, você tem que pensar o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade do outro também e contar com ele e esperar o tempo dele acontecer, porque não adianta você querer que uma pessoa resolva as coisas no seu tempo e do seu jeito. Cada um resolve de acordo com o seu próprio jeito e o seu próprio tempo. E a gente tem que saber esperar, né? Então, definindo o que você quer, definindo o que você precisa, quais são os obstáculos que você vai encontrar pelo meio do caminho, como você vai lidar com esses obstáculos, né? Qual é a sua disposição para você encarar esse caminho, né? E de que maneira você vai se sentir quando você atingir o objetivo que você está buscando? Tudo isso você precisa pensar. Por quê? Não adianta só, ah, eu vou ser muito feliz. Como? De que jeito? Aonde? Com quem? Que hora? Que lugar? Tudo isso é importante você definir, para que você possa saber para onde você quer ir. É a mesma coisa que eu chegar para você agora e falar assim, senta aqui no meu carro, vamos passear. Aí você pergunta para mim, para onde nós vamos, Olga? Sei lá, vamos sair por aí. Mas, para que lado que nós vamos, né? Nós vamos para o litoral, nós vamos para o interior, nós vamos para o shopping? Não sei, vamos. Se você não sabe para onde você vai, é complicado. Quanto que nós vamos gastar de gasolina? Quanto tempo eu vou gastar dirigindo? Não sei, né? Então, é complicado você ficar cheio de interrogações na sua cabeça. Então, responda todas as suas interrogações. Tenha claro para você qual é a resposta de todas as suas dúvidas. Ou pelo menos os caminhos que você deve seguir para poder solucionar as questões que você encontra pelo meio do caminho. Os obstáculos que você encontra pelo meio do caminho, né? Então, lembre-se de que essa coisa de, ah, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. É um exemplo. Isso existe, gente? Eu nunca vi ninguém emagrecer 20 quilos em um mês. Então, não adianta você ter uma meta irreal. Mas você tem que pensar, bom, se eu quero emagrecer 20 quilos, eu quero chegar no final do ano com menos 20 quilos. Então, o que eu preciso para emagrecer? De quanto em quanto tempo eu vou emagrecer? Quantos quilos eu posso emagrecer por mês? Fazer um passo a passo, respeitando o seu limite, respeitando a sua forma de se alimentar, né? Porque não adianta, gente, mudança, assim, da água para o vinho, sacrifício. Ai, o corpo não aguenta, não. Você não vai aguentar, você não aguenta muito tempo. Então, é importante respeitar os seus limites. É importante você incorporar as suas mudanças, aos poucos, na sua rotina, na sua vida, no dia a dia, ok? E o mais importante de tudo, valorizar os passos que você dá. Não dá para a gente comemorar só quando a gente chega no final da história. É importante comemorar cada trajeto do caminho, cada coisa que você conquista, cada coisa que você atinge. Isso é muito fundamental. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Então, é fundamental que você tenha organização, planejamento de passo a passo e ir até o final. Não desista. Então, tem muita gente, por exemplo, que no primeiro obstáculo, desiste. Ah, não quero mais, cansei de brincar. Tudo bem, se você realmente desistiu e parou de sofrer com isso, ok. Mas a grande maioria das pessoas desiste num primeiro momento, mas daqui a pouco fica. Ai, mas se eu tivesse continuado, e se eu tivesse feito, será que seria bom? Será que eu teria tido um bom resultado? Será que eu seria feliz? E aí, o tempo passa e a pessoa olha para trás e fala, puxa, já passou um ano. Se eu tivesse continuado, hoje eu já teria o carro que eu quero, já teria emagrecido os quilos que eu gostaria. Enfim, então, não desista. Caiu? Não tem a música lá que fala, né? Bebeu, caiu, levantou? Alguma coisa assim. Então, assim, caiu? Levanta e continue em frente. Vá atrás de resolver os seus desejos, os seus sonhos e de ser feliz, né? Então, que fique aqui essa mensagem, né? Para todos vocês que estão sofrendo com a tristeza do Natal, que não adianta sofrer por algo que já passou e por algo que já acabou. Está na hora de você aproveitar cada minuto da sua vida, sendo mais feliz que você puder ser. Então, faça aquilo que você gosta, vá atrás dos seus sonhos e haja para que eles se tornem realidade. Gente, isso é garantia para que você possa ter uma vida plena e uma vida feliz. Para que você possa chegar no final do ano que vem e olhar para trás e falar assim, uau! Olha como eu estou feliz, eu consegui aquilo que eu queria. Ou mesmo que eu não tenha conseguido, eu sei que eu estou no caminho para conseguir. Já avancei várias etapas. Eu já estou lá na frente, eu não estou começando, eu já estou no meio do caminho. Isso é muito importante, né? Então, esse é o caminho para que nós possamos chegar no final do ano que vem, no final de 2016, para que você possa olhar para trás e dizer, conseguir realizar os meus sonhos, conseguir atingir os meus objetivos, conseguir colocar em prática aquilo que eu planejei para este ano que está acabando. Então, a coisa mais gostosa do mundo é você encerrar um ano com missão cumprida. Eu consegui aquilo que eu queria, eu estou feliz em atingir aquilo que eu buscava. Então, é muito legal. Então, para que você não fique triste, já comece a pensar desde hoje. O que você precisa para que você possa terminar o ano que vem, já se você está triste, né? Porque é óbvio que tem muita gente comemorando o final do ano, com muita alegria, com muitas conquistas, tendo superado uma série de problemas. Então, parabéns para essas pessoas, porque elas realmente estão no caminho certo de serem felizes e de continuarem sendo felizes. Então, é fundamental que você haja para ser feliz. Então, gente, não é difícil viver, não é tão complicado assim. Desde que você crie planos e metas e sonhos baseados em você. E não para agradar os outros e não para se mostrar para os outros. Mostre para você, faça por você. Esse é o caminho para que você possa ser muito, mas muito, muito feliz. E, certamente, no final do ano que vem, quando você olhar para trás, você dizer Uau! Nunca mais eu tive aquela maldita tristeza do Natal. Então, vamos evitar... Está chegando o Natal, então já comece pensando nos planos. Já comece pensando no que vai ser o seu ano próximo. Já comece a agir desde já. Para que, no dia do Natal, você tenha motivos para comemorar as suas decisões. Ok? Gente, o programa está no final. É muito bom estar com vocês. É sempre muito bom. O programa Ajuda Emocional, ele não tem data certa para acontecer, mas estejam ligados aí na Uptv, na programação da Uptv. Ou, então, me acompanhem no meu site www.ajudaemocional.com. Lá você tem todas as informações, tem muitos textos, não só sobre esse tema, mas de vários temas dentro da psicologia. O site vai estar sendo remodelado, vai ser inaugurado agora em 2016, com uma cara nova, com muita interação, para comemorar os mais de 100 milhões de acessos que o site já teve. Olha que legal, gente. Eu estou muito feliz com a frequência de vocês. Quero que vocês continuem visitando o meu site, sempre com novidades. E lá, você pode acompanhar, não só lá, mas através das redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Eu estou em todas as redes sociais, Olga Tessari, tudo junto. E me acompanhando, você vai saber quando teremos uma nova edição do programa Ajuda Emocional, que é um programa que eu faço com muito carinho para vocês, porque uma das coisas que me faz muito feliz é poder compartilhar o conhecimento que eu tenho ao longo da minha vida, com os meus mais de 30 anos de experiência dentro da minha área, que é a psicologia. Enfim, para encerrar, eu desejo a todos vocês um lindo Natal. Que seja o primeiro dos melhores Natais da vida de vocês e que vocês possam começar um ano realmente novo e realmente muito feliz, agindo para realizarem os seus sonhos, ok? Um grande abraço para vocês e com certeza nos veremos em 2016, ok? Um grande abraço, gente. Tchau! Pronto. Pronto.